No vídeo de hoje eu quero te dar 5 motivos do porquê que você deveria comprar ações hoje. Tanto se você já investe em ações, porquê que você deveria continuar investindo cada vez mais, e também se você ainda não investe, ainda tá com medo, não sabe o que fazer, nesse vídeo eu quero te dar 5 motivos pra você ver que de fato essa vai ser a melhor decisão. Então, sem mais delongas, já desce o like aqui embaixo e bora pro conteúdo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stewart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima. E pra gente ir direto ao ponto nesse vídeo, o primeiro motivo pra você comprar ações hoje é que historicamente as ações foram um investimento que apresentou o melhor retorno disparado. Se a gente pegar esse gráfico que tá aparecendo aí na tela pra vocês, e a gente comparar as ações com os títulos do Tesouro Americano, com o Ouro e com o Dólar, a gente consegue ver que o retorno das ações foi infinitamente maior do que o retorno de todas essas outras classes de ativos ao longo do tempo. Ou seja, se as ações costumam ser o melhor investimento pensando no longo prazo, por que não alocar uma parcela do nosso capital em ações de acordo com o seu perfil de investidor? Se você é uma pessoa mais conservadora, coloca um pouquinho menos. Se você é uma pessoa mais arrojada, mais agressiva, coloca um pouco mais. Mas ter as ações na sua carteira é sempre uma boa pedida. O segundo motivo pra você comprar ações hoje é que as ações podem ser arriscadas no curto prazo, mas no longo prazo, arriscado é não investir em ações. Justamente por isso que a gente acabou de ver nesse último gráfico também. Mesmo as ações sendo muito voláteis ali no curto prazo, elas podem subir muito, podem cair muito, você pode perder dinheiro ali no curto prazo, mas se você tiver uma estratégia, tiver uma metodologia de análise adequada e que seja vencedora no longo prazo, não vai ser essa quedinha ali de curto prazo que vai impactar o seu patrimônio, pelo contrário. E se as ações se valorizam mais do que a renda fixa, mais do que a inflação, mais do que todos os outros tipos de investimento, por que não investir nelas? Então arriscado é não investir em ações. Principalmente porque o fato de que os investimentos de renda fixa têm o objetivo de praticamente corrigir a inflação ali. E nas ações, a gente está investindo em empresas, empresas que conseguem gerar riqueza ao longo do tempo e conseguem também repassar os preços para os consumidores finais. Ou seja, a inflação não vai impactar tanto assim o seu rendimento ao longo do tempo, no longo prazo, na Bolsa de Valores. O terceiro motivo está relacionado com as eleições. Muita gente fala, não vou investir esse ano não, vou deixar para investir ano que vem, vou esperar essa incerteza toda passar. Quando, na verdade, apesar das eleições trazerem um pouco mais de volatilidade, ela não tem correlação histórica com a má performance da Bolsa. Se a gente olhar esses dois gráficos, a gente consegue ver que as eleições, no curto e médio prazo, não têm uma relação tão forte assim com o desempenho da Bolsa. E no longo prazo, principalmente, muito menos. Se a gente olhar esse gráfico do histórico do Bovespa dolarizado, a gente consegue ver que, mesmo com troca de padrão monetário, mesmo com muita crise, mesmo com troca de presidente, tanto de esquerda quanto de direita, mesmo com tudo isso que aconteceu no Brasil, no longo prazo, a Bolsa de Valores continua sendo um investimento vencedor. O quarto motivo é que, na hora que você investe em ações na Bolsa de Valores, você começa a criar uma nova fonte de renda. Você se torna sócio de empresas e, quando as empresas se valorizam ou quando as empresas geram lucro nas suas operações, elas tendem a distribuir esse lucro para os seus sócios. E você, como um sócio, vai receber a sua parcela do lucro direto ali na sua conta corrente. Ou seja, é uma renda passiva que a gente está tendo. Você fez o investimento e o seu dinheiro começa a trabalhar para você. Por exemplo, você compra a ação de uma empresa, lá dentro da empresa vão ter milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas trabalhando para gerar resultado no final do ano. E esse resultado, como você é sócio dessa empresa, ele é seu também. Você tem direito a parte desse resultado. Ou seja, ao investir na Bolsa de Valores, você começa a criar uma fonte de renda passiva, principalmente para te sustentar lá na sua aposentadoria, para você atingir a sua liberdade financeira e não precisar mais trabalhar, porque você tem uma carteira de investimento que gera ali de renda todos os meses o suficiente para bancar o seu padrão de vida. O quinto motivo para você comprar ações hoje é que a Bolsa de Valores está no mesmo patamar de 2019. Se a gente olhar esse gráfico, a gente consegue ver que o Ibovespa está em 105 mil pontos aproximadamente, no momento que eu gravo esse vídeo. E em 2019, em setembro de 2019, estava exatamente nesse mesmo patamar. Ou seja, de 2019 para cá, já foram mais de dois anos e meio e a Bolsa continua no mesmo patamar. Se a gente tivesse que considerar só a inflação desse período, a Bolsa poderia estar 10% acima do que estava em 2019. Não significa que esse seja o preço justo dela, porque precisaria olhar se a Bolsa em 2019 estava no seu preço justo também. Mas, considerando que a Bolsa está no mesmo patamar que ela estava há mais de dois anos e meio atrás, pode significar que existem oportunidades por aí e a gente pode aproveitar. Obviamente, isso não significa que você deva sair comprando Bolsa, sair comprando ações adoidado, sem nem entender onde você está colocando o seu dinheiro. Mas é importante você saber como analisar as ações e quais são as melhores ações em cada um dos determinados cenários. Se você não sabe como fazer isso, eu tenho um curso, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu te ensino exatamente a metodologia que eu utilizo para selecionar as ações que eu vou colocar na minha carteira e vários profissionais do mercado financeiro utilizam essa mesma metodologia. Então, eu vou te mostrar como analisar qualitativamente a empresa, a gestão dela, os concorrentes, análise fundamentalista de indicadores financeiros, como entender de contabilidade, valuation e tudo mais. Então, o link está aqui embaixo, caso você queira conferir, veja se faz sentido para você. Se não, tem vários vídeos gratuitos aqui no meu canal também para você assistir. Algum desses outros dois também podem fazer sentido para você. Um grande abraço e eu te vejo lá.